Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Tanjiro, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai gente, posso contar pra ele? Pode! Então galerinha, o desafio do like tá valendo em 3 e 2. E agora com o meu irmão. E um super mega ribeiro. Conseguiram galerinha, então clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal e bora tentar chegar em 5 mil likes pra mais episódios dessa série aqui, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito que o senhor Hashira do Trovão. Divertido. Vem aqui o vídeo, cara. Não, ali tá o Kukushibu. Ele mesmo. Mas ele não tinha sido derrotado há muito tempo atrás? Eu achava também. Se eu não me engano, o irmão dele e o Oriente tinha matado ele há muito tempo atrás. É, mas ele está vivo. E pronto pra atacar a gente. E você fica quieto aí dentro, senhora da mochila. Você não vai sair não. É perigoso. Não, você vai me cair dentro, quietinho. É, nada disso. Quietinho, tá me entendendo? Ah, me deixa sair. Tá, vamos lá falar com ele e trevo aqui. Ei, você! Pelo jeito a minha respiração e a do meu irmão foram passadas adiante. Interessante. Você é Kukushibu mesmo? Bom, eu já fui derrotado há muito tempo atrás. Eu só vim conferir como está o usuário da respiração do meu irmão e a minha respiração. E falar que vocês nunca conseguirão derrotar o musã. Ah, tô musa! Vocês têm duas opções. Ou me enfrentarem. Ou entregarem o usuário da respiração da lua. Charal, fica quieto. Ele vai saber que você tá aqui dentro. É, é um gato que tá ali dentro. É só um gatinho. Miau, miau, miau. Ele vai saber que você tá aqui dentro, Charal. Não, não, não. Cara, eu estou levado pelo Kukushibu. Então o garoto tá aí dentro. É, falei que ia descobrir. Ah, bom. Vocês vão me entregar a ele ou não? A gente nunca entregaria a ele. Ele é meu irmão. Tudo bem, então. Eu não posso lutar com vocês agora. Mas fique sabendo que quando eu me recuperar e tiver totalmente o meu corpo de volta, eu vou atrás de você, garotinho da respiração da lua. E o seu corpo será o meu corpo. Jamais, Kukushibu! Ah, vocês nunca derrotarão o Muzan. Nunca! Ele... Ele foi embora, Trevor. Como ele ousa fazer isso com a gente. E ainda deixar a gente confuso. Pera, então se ele foi derrotado pelo Iorite e ele... Aquilo ali era meio que como se fosse o espírito dele, tipo, sei lá. É. Você viu? Você viu isso? E se eu não me engano... Não é você, né? Charal. 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 Talvez. Você me assustou. Eu achei que era ele. Ah, eu também. Não vai mais isso. Fica aí dentro. Tá até ficando de dia. Você vai ter que ficar aqui dentro querendo ou não? Tá. Vou aí. Se foi o espírito dele, Trevor, eu tenho que ficar mais forte. Eu tenho que me tornar um Hashira. Eu preciso ficar muito mais forte. Então, essa noite você já sabe o que vamos fazer, né? Pera, você não quer que eu treine de novo, né? Dessa vez a gente vai caçar todos os nisso. Qualquer unic que tiver na floresta, você vai derrotar, entendeu? Todos. Ah, todos? Todos. Sem exceção. Eu vou só ficar olhando. Ah, mas a gente já derrotou duas luas superiores. Não quero nem saber. Ah, tá. Se esse for o preço a se pagar pra derrotar o Kokushibo e o Muzan, eu tô disposto a pagar aí pra salvar alguém, né? Alguém, né? Quem? Quem, né? Vamos. Vamos. Tá, tá, tá. É sua vez agora de carregar. Mas é seu irmão. Ah, mas tá pesado. Meu braço já não aguenta mais. Você quer ser um Hashira ou não? Ah, na verdade não. Ah. Não? Ah, não era meu maior sonho não, sabe? Mas já que é o que eu tenho que fazer pra proteger meu irmão. Alguém, você podia parar de mexer aí, lembra que eu tô aqui dentro. Você vai... Você vai levar? Vou. Espera, sério? Não. Oh, ai. Ah, não. Leva um pouco. Já levei muito. Eu pudei o muro com ele. Ah, então tá aqui. Toma. Para de jogar no chão. Ah, Xerá, tá bom. Cuidado, você pode acabar tacando na água sem querer, assim, ó. Tipo assim? É. Tá, daqui, daqui, vai. Ah, aí? Aqui não é a mansão dos Hashiras? É isso mesmo. Agora a gente tem... Acha bonito isso, né? Ah, tô treinando a minha respiração. Pera. O que a gente tá fazendo aqui? Ah, e aí, pessoal? Ah, tem muita gente legal ali dentro. Tem... Ah... Eu acho que sim, mestre. Temos que realmente averiguar isso. Bom, olá, Trevor. Olá. O quê? Esses caras? Hã? Esses caras que são convocados? Esse é o Hashira do Trovão Novo? Ah, estamos acabados. Pera. Então, por eles, a gente vai acabar sendo tudo destruído. Esse cara não é o antigo Hashira do Trovão? Muito tempo atrás? É, ele se acha um pouquinho. É tipo o vovô... É o vovô do Trovão. Pera, você é... É seu avô? É. Então, quer dizer que você é algum parente daquele tal de Zenitsu? Uhum. Oh, que legal. Ah, estamos acabados. Mas o que a gente tá fazendo aqui, Trevor? Olha, presta atenção. Eles vão falar com você. Ele saiu da maleta? Ele saiu! Cadê você? Xará, volta pra dentro. Não volta pra dentro. Não volou já pra dentro. Já vimos. Ele já deve saber, já. Xará, tira da pedra. Ou eu mesmo. Você é um pouco alto, né? Saiba que não tenho nada contra você. O que julgar? O que o mestre julgar? Vou ter que fazer, tudo bem? Ai, você é tão maneiro! Por favor, mestre, não julgue coisa ruim pra mim. Você! E você? É o Hashira do quê? E aí? Eu sou o Tengiro! Pera, é aquele garoto que tem a irmã Oni também? Não é mesmo? Caraca, eu não sabia que você tem a respiração do sol, é verdade? Pera, eu tenho, pera. Você é aquele garoto que sabe a dança do sol também? Que incrível! Eu sei, eu sei, eu sei sim. Ah, então quer dizer que junto a gente pode derrotar o Muzan? Nós dois juntos podemos derrotar. Ai, que legal! Eu sei que o garoto que é super bondoso, né? Sempre falam isso de mim. Bom, eu convoquei vocês aqui porque, como vocês sabem, nós precisamos de novos Hashiras. Depois do que aconteceu com o Rengoku, nós precisamos de mais pessoas pra se tornar Hashira. E o Trevor indicou o Wolf e o Zui indicou o Tanji para os novos Hashiras, não é mesmo? É, eu indiquei eles e eu acho que eles vão ser uma boa pessoa, entendeu? Bom, os dois já enfrentaram luas superiores e já mostraram muito bem o seu poder. Se vocês conseguirem derrotar mais um lua superior, os dois vão se tornar Hashiras a partir de agora. Se você diz isso, eu confio em você, mestre. Trevor, eu nem passei pela seleção do caçador. É sim, mas olha as suas habilidades. É, mas eu não passei nem, eu não tenho nem treinamento. Olha o tamanho desse Hashira da pedra. Você já derrotou uma casa? Você tem noção? Quando é que eu vou virar Hashira, hein? Você é um Oni! Ah, e aí, ô? Quem disse que um Oni não pode ser Hashira? Você não pode ser Hashira. Mas seria a maior inovação, ia ser a maior maníaca. O único que pode te escolher é o mestre. Ah, estamos acabados, eu vou acabar. Tanjiro, Tanjiro, manda-se embora, Tanjiro. Eu não posso, mestre. Ei, vovôzinho, desculpa. Ah, e seu avô é um cara bem excêntrico, hein, Trevor? Ah, Netinho, por que você não pega eles? Manda de mala embora pra sempre. Ah, desculpa, senhor Hashira Antigrotrovão. Não foi por mal. Eu vou quebrar a de xirim de vocês. Não, não. Não, não quebra a de xirim. A minha de xirim é a antiga do Yoriti. Não faz isso, não. Bom, então vá, Trevor, se você encontrar um Onir superior e o Wolfe conseguir derrotar... Que foi? Tudo acabado! Não, se ele conseguir, ele é um Hashira, Trevor. Tá vendo? Eu não falei que você vai conseguir? Hashira! Eu não acho! Mas tem uma pergunta, ele tem que conseguir sozinho ou ele pode me ajudar? Bom, era melhor se ele conseguisse sozinho derrotar. Ah, tá bom, então eu vou dormir, falho. Então vem pra mala, vem. Não, eu vou dormir, falho. Vem pra mala. Tá bom, então. Hum, eu vou mandar o seu anime cuidar dele, não se preocupe. Não, tô brincando, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. É, é, chega na sua mão a boca colocar o seu anime, né? É, eu quero ir, eu quero ir. Tá, então vamos. Vem pra mala. Entra na maleta. Tá chovendo, não precisa da maleta. Vem. Não precisa da maleta. Vem cá. Vem pra maleta. Não precisa da maleta, tá chovendo. Sai. Ah, então aquele garoto que é o Tanjiro, Trevor? O quê? Aquele garoto que é o Tanjiro? Isso mesmo. Que legal, ele tem a respiração do sol também. Ele meio que faz o Rinokami Kagura. Se eu conseguir usar todos os meus poderes junto com ele, eu tenho certeza que a gente pode derrotar o Musa com isso. Tá, bora então tentar achar um mono superior? Ainda bem que você treinou várias vezes antes de você chegar aqui, né? Eu não treinei quase nada. A gente consegue. Consegue, é. Ah, que lugar é esse, Trevor? Eu tinha que te levar aqui antes. Ai, nossa. Esse lugar me dá até arrepios. Ai, credo. Que lugar é esse? Bom, infelizmente, todos esses túmulos são de Hashiras que perderam suas vidas batalhando contra os Onis. Ah, são todos os Hashiras? Veja esse. Ele gostava disso no café da manhã. Ah, pera. Tudo isso daqui eram Hashiras, então? Sim. E se você... Tem que entender que você pode ter o mesmo destino que eles. Se você... Se você for se arriscar a sua vida, entendeu? Esse gostava de chá. Engraçado. Então quer dizer que... Aquele lendário Hengoku, que era o Pilar das Chamas, também tá aqui em algum lugar? Com certeza. Deixa você olhar os nomes. Todos eles. Isso é meio perigoso, não é não, Trevor? Sim. Tá. Mas eu acho que eu tô pronto. Eu não tenho medo de estar aqui. Eu tenho... Você tem certeza? É claro que sim. Se for pra salvar o meu irmão e salvar todos os humanos, eu tenho certeza sim. É isso aí. Só que isso pode ser bastante arriscado, Chara. Ah, eu sei. Alguma coisa pode acontecer. Ah, alguma coisa vai acontecer. Sua voz. Não é, meu amigo Trevor? Ah, como ousa aparecer aqui na minha frente? Pera. O que é isso? O que é isso, Trevor? Como você ousa aparecer na minha frente? Eu sou o Lua Superior 6. O Lua Superior 6. Eu sei muito bem quem você é. Você era o que treinava com a gente. Pera. Você conhece ele, Trevor? Ah, não. Lógico, conheço. Ele treinava comigo. E o Zenitsu. Ah, e eles nunca conseguiram me superar. E quem... Aí, Gaku, eu não vou te perdoar. E quem foi escolhido pelo velhote? Zenitsu e Trevor, sempre os queridinhos. Você teve suas chances. Você preferiu virar um Oni do que escutar ele. Gente, para de tacar. Eu vou sozinho derrotar ele. Ai, vai, você tem que derrotar. Eu vou te derrotar sozinho. Ah. Você sabe que ele é Lua Superior, né? Como que um Hashira como você vai me derrotar? Eu nem sou um Hashira ainda. E vou te derrotar. Vai, irmão. Ele também tem respiração do trovão. Ele está no trovão. Ah, ele é bastante forte. Respiração do sol. É, gente. Eu acho que a dessa terceira forma é bem forte, né? É, é bem forte. Você conseguiu. Eu consegui derrotar ele usando a dessa terceira forma em um golpe. Medi a espada dele. Você tem certeza? Sim. Mas... Mas... E se isso fizer mal a você, Trevor? Me dê. Eu preciso levar para o Zenitsu. Não mais segura o testa. Eita. É assim que eu vou usar até chegar ao Zenitsu. Você tem certeza disso, Trevor? Eu vou mostrar. E vou contar quem derrotou aquele cara. Mas espera. O Kaigaku. Finalmente foi derrotado. Quer dizer agora que a gente já derrotou o Akasa, o Toma, o Kaigaku. Falta dois lua superiores só? Sim. Acho que é. Então, depois que a gente derrotar esses dois lua superiores, só vai faltar o Muzan. E quer dizer agora, então, que se eu derrotei um lua superior, quer dizer que agora... Eu vou ser um Hashira? Aparece, mas sim, você vai ser Hashira! Ah, 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 mas é o que? Virei? Agora sou Hashira? Bom, você tem que confirmar lá com o mestre, não é? Ah, 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 ah... Tá bom. Ou vou dar um corvo até ele. Ah, não, a gente pode voltar lá e eu falo com ele. E você pode aproveitar e falar com aquele seu sensei, tá ligado? Porque eu acho que ele vai ficar feliz e triste ao mesmo tempo, né? É, eu vou ter que falar tudo pra ele, infelizmente. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eu sinto muito, Trevor, por derrotar seu amigo. Não queria ter derrotado ele. Você fez bem, ele tava fazendo mal às pessoas Ele virou um lua superior 5 Infelizmente ele foi pro caminho errado, Trevor Essa lembrança que está na minha mão agora Vai fazer eu esquecer de trilhar o caminho Trevor? Vamos Vamos, tá bem mesmo, tem certeza? Tenho Tá, vamos lá então Ah não, eu nem falei isso Porque infelizmente o Trevor teve que ver uns irmãos dele, entre aspas, morrer O cara que cresceu junto com ele Mas eu não quero pensar nisso, só vamos Vamos logo Dá pra você sair debaixo da ponte? Não Sai É sério que você vai ficar aí embaixo? Não, eu sei que todo dia em dia Mas você pode entrar na mala Sem mala Entra na mala Por que você não gosta de entrar na mala? Eu me recuso Eu me recuso de entrar na mala Por quê? Porque é muito apertado aí dentro, eu não gosto Ah, mas Você não tem muita escolha, né? Ah Bom, ele pode ficar aí Mas eu vou deixar o Sunny me cuidando dele aí Pra não ele fazer nada Não, 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 não Cuidado, dói Eu sei que dói Eu percebi Doeu Ah, não faz isso Esse garoto chegou Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos à reunião Eu Pera, você voltou? Ah O chão está salvo, salvo? Ah, e eu voltei Você também voltou? Que legal Mas Pera Não me diga que você Enfrentou um Oni superior Ah, e eu derrotei um Oni superior Ah, que demais Pera, você também? Aham Eu virei um Hashira Conta pra ele, mestre Sim, Tangira acabou de se tornar Hashira Ele vai ajudar muito com a sua dança do sol Hino Kamikagura E você, Wolf Conseguiu cumprir a sua missão? Eu consegui Eu derrotei o Lua Superior 6 O novo Lua Superior 6, na verdade, né? Ah, pera Você disse qual? O Lua Superior 6 O Lua Superior 6 é É o 6, não é? É o 6 É o 6, por quê? Você não lembra? Ele Ah, ah, ah Ah, é verdade Você treinou Ele era seu aluno, não é mesmo? Kai, gaco Me desculpa Eu não tinha outra alternativa Me desculpa Kai, gaco Eu não tinha muito o que fazer Ele tava do mal, moço Eu 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 não estou nervoso de você, garoto Ah, me desculpa Mostra a Nishirin dele, Treva Vai que ele quer guardar com uma recordação Eu quero que você entregue para o Zenitsu Essa é a Nishirin dele Mesmo Eu 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 acho que ela pode ser Uma boa recordação Dos Momentos bons que vocês Passaram, sabe? Essa Nishirin É a dele mesmo, não é? Quem diria Que ele ia virar um Oni, não é? Eu nunca imaginava isso Mas me desculpa Eu não queria fazer isso com vocês Eu me sinto medo Eu agora confio mais em você como um Hashira Por quê? Você fez algo que me impressionou Parabéns Eu impressionei seu avô É E você não Como assim, eu não? Você tem que treinar mais Mas o Trevor ajudou muito Vovó Treine mais O Trevor ajudou muito Ele ajudou muito mesmo É mesmo? Tudo bem Treine ele, garoto do sol Mas é ele que está me treinando Ele não vem treinar ou não? Então quer dizer que agora eu sou o seu senseiro? Agora ele é o seu senseiro Não, 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 não Sim, 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 sim Que legal, você tem um aluno Gostou do meu aluno? Ele é só o Hashira do Trovão Não, cuidado Não Cuidado com espadas Cuidado, mestre E agora? Como vai seguir? Você que manda Já que agora vamos ter mais dois novos Hashiras Tanjo e Wolf Faltam bem pouco pra gente conseguir derrotar o Muzan Faltam apenas dois luas superiores E aí vamos conseguir chegar até o Muzan Só que o Muzan deve ser muito mais difícil Que qualquer coisa que a gente já enfrentou O Muzan Imagina, ele está em cima de todos, né? Eu acho que ninguém nunca viu ele, né? Eu já vi Você já viu? O Muzan É, o cara assustador Ah, eu já vi ele também Ele tem uma aparência horrível É verdade, ela também já viu ele É, ele tem um chapéu lá Os olhos dele brilham Muito E ele deve ser Muito poderoso Mas muito poderoso mesmo Tá, e agora? O que a gente faz com o Hashira? Agora a gente vai atrás dele, entendeu? Vai atrás dos dois luas superiores, né? Tá, tudo bem então Bom, vocês podem descansar a partir de agora Não precisam fazer nada hoje Mas amanhã vocês vão continuar o treinamento E ir atrás dos luas superiores Estão me entendendo? Tudo bem Vamos, aluno Eu não sou seu aluno Bom, seu avô falou que você é meu aluno É porque você é meu aluno, né? Eu sou um Hashira Dá licença Eu também sou um Hashira Dá licença Ele tem razão, ele tem um ponto Tá, vai, mala Ai, 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 ai Vem pra mala Não vou pra mala Vou ficar me cubrindo em lugares Em lugares Ah, vem logo pra mala Tudo bem, nós é mala Sem reclamar Não, não, ajuda, ajuda Ajuda Sem reclamar Pare de se mexer O que que tá acontecendo? Aqui fora Até quando ele vai perceber? Ai Que gritaria é essa? Trevor Aqui fora Ah, o que O que que tá acontecendo? Pera O chapéu branco Pera Essa é a mala do Xará Há um bom tempo eu queria te ver Xará Esse é o Muzã? É o Muzã Me ajuda Ele tá com Me dá a mala Do meu irmão agora Eu não vou te dar Jamais Não, meu briga Tem que acabar com você Eu sou um Hashira Agora Se você vier Pra cima de mim Eu acabo com ele Entendeu? Xará Você acha que ele consegue Acabar com você Muito rápido? Eu não sei Se muito rápido Mas provavelmente vai acabar Ah, não Não, para Preste bem atenção No meu tentáculo de baixo Onde está Tá bom, não Para Qualquer movimento seu Eu vou acabar com ele Não se esqueça Que eu tenho a respiração do sol, Muzã E eu posso usar isso Pra acabar com você Eu sei Eu sei Não se esqueça Que a única coisa Que pode te ferir no mundo É a respiração do sol Sim Me dá Arrumeu, irmão Você tem que me prometer Uma coisa Prometer o quê? Você só vai ter ele de volta Se você virar O Lua Superior 1 O quê? É o quê? É isso mesmo Mas Mas por que eu viraria O Lua Superior 1? Eu não tenho interesse nenhum Em me tornar Onir Não é questão do seu interesse E sim meu Você não pode levar meu irmão Você retransformou ele uma vez Não Respiração do sol Me solta Não, Muzã Eu vou acabar com ele Você não faria Eu teria coragem De realmente Me desafiar Olha que eu tenho o que fazer Eu preciso fazer alguma coisa Tá ficando mais a noite Cada hora Cada minuto que passa E o que eu faço, Xará? Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Você tem apenas três dias Três dias, é? Respiração do sol Não Ok Não Você aqui dentro Tentou me atacar Me solta Décima terceira forma Cadê ele? Já falei Você tem três dias Cadê ele? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Xará, 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 xará Você só acordou agora? Deixa eu me alongar Oi Oi, é? Tá de manhã, né? Tá, você só acordou agora? Cadê Cadê seu irmão? Tá noite ainda Pera Eu acordei com barulho Pensei que era de manhã Ai, você não só acordou agora? Pera, o que aconteceu? Como que eu vou falar isso Sem você se desesperar? O Muzan veio até sua casa Muzan? Uhum O Muzan? É, o Muzan Um chapéuzinho branco Cadê? Ele já foi E ele levou com ele A mala do Xará Ele levou Ele levou O seu irmão Levou E Ele falou que só vai deixar o Xará vivo Com uma condição Com uma condição Eu tenho que me tornar O Lua Superior 1 Ele te botou Pela parede assim Desse jeito? É, basicamente Se eu não me tornar O Lua Superior 1 O meu irmão vai ser destruído Você não vai Você não vai virar E o que eu faço? É o meu irmão É a vida dele que tá Em perigo Temos que achar um jeito Mas Se tornar Lua Superior Por que ele queria Que você se tornasse Lua Superior? Por causa da respiração Do Sol Trevor Você não deve conhecer As histórias Mas A única coisa Que o Muzan teme Nesse mundo É a respiração Do Sol Ele ficou até com medo Dos próprios brincos Dos próprios brincos Do Tanja Ele falou Eu sei Eu tipo Eu entendo isso Mas ele te deu Quanto tempo? Três dias Três dias Até eu chegar a ser destruído Ou eu virar O Lua Superior 1 Tá Eu e você temos Então uma jornada Então pra fazer Que jornada? Pra conseguir seu irmão De volta Mas você quer Atacar o Muzan Com tudo? É isso Ou nada Temos dois caras Que podem usar O Sol Pelo menos A dança do Sol E você Que tem A respiração do Sol Você fala então Pra gente meio que Unir força Junto com o Tanja? Sim Tá Tudo bem então Mas só uma coisa O que? Como que a gente vai Encontrar o Muzan? Ele não se mistura Junto com a população? É Mas agora temos Que investigar Tá Tudo bem então Eu espero que o Xerai Esteja bem Tudo isso é culpa minha também Se eu fosse mais forte Se eu Não se culpe Se eu tivesse mais confiança Na respiração do Sol Talvez eu poderia ter acabado Com o Muzan ali mesmo Eu aposto que É que ele deve ter te ameaçado Não é? Não Ele Só de eu pegar A minha mentirinha Ele já Pegou e Usou um modo de tentáculos Uma coisa muito feia Que ele usou É Ele tem medo de você Você sabe disso né? Realmente É Mas A gente também tem medo dele né? Que não Ele é muito poderoso Ah Ele é o Oni Em cima dos Onis Ai tá Aonde a gente tá indo mesmo? Atrás de pistas Onde está ele? E você A gente vai encontrar aqui? Não sei Eu estou indo em direção A uma cidade próxima Uma cidade próxima? Tá Vamos lá então Eu só espero que o Xerai Esteja bem Ai meu Deus do céu Tudo isso é culpa minha Cadê você? Eu estou indo pra frente Então me espera Mais rápido Ai que rastro é esse? Que nem sabe me esperar Cadê meu aluno? Aluno é? Você é meu aluno? Quem estava lá enfrentando o Musa Caracara? Cadê você? Eu estou atrás de você Ai que demora hein? Eu tive que voltar Voltar é Tá Eu vou seguir a gente De verdade Eu guio é Tá Vamos logo Vai Me segue aluno Tchau Tchau